Olá, eu sou a Dani Polly e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que o aluno esteja maravilhosamente bem por aí. Se você não me conhece, sou a Dani Polly, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí eu estou aproveitando que eu estou à quarentena aqui em casa, estou gravando todos os vídeos que estão atrasados de Melissa e hoje temos mais uma resenha de Melissa aqui no canal. E hoje é um modelo que eu confesso que eu não estava dando a menor atenção e que hoje eu estou completamente apaixonada. Hoje nós vamos falar sobre a Melissa Kira, vamos lá? A Melissa Kira, ela foi uma surpresa, eu confesso. Eu estava no clube Melissa Mais, inclusive tem o Instagram aqui embaixo pra quem quiser seguir. Aí eu vi o modelo, e sabe aquele modelo que você vê na internet, você não dá tanta atenção assim porque você acha de mim ou fué? Mas aí eu vi a cor, e eu confesso pra vocês que foi a cor que fez me apaixonar pelo modelo que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha essa cor que maravilhosa. Eu não sei nem se esse vídeo vai conseguir mostrar o quanto essa cor é linda. Quando eu vi as fotos deste modelo nesta cor, eu achei que fosse o rosa camel, que eu não aguento mais. Aí eu falei, putz, mais um rosa camel. E aí quando eu vi pessoalmente, gente, não, ele tem um fundo mais alaranjado. Ele não tem uma cor específica rosa e branco na caixa, né, porque ele é rosa e branco. Mas ele tem um fundo mais alaranjado, sabe? Ele é uma cor um pouco mais viva, assim, um pouco mais coral. Gente, eu achei lindo demais essa cor. E aí por que eu peguei ela? Porque ela é um modelo muito básico, ela é um modelo muito clássico. Eu uso muito vestido, né, às vezes eu tenho uma reunião, alguma coisinha mais social com o cliente. Eu consigo tranquilamente usar esse sapato com um vestidinho mais social, sabe? Fica um look mais arrumadinho. E como ele é branco, ó a pessoa que já pensa nas coisas, ele combina super bem com a Essential Touch Bag, que é branca também. E aí fica um lookzinho mais classy, super bonitinho. Eu confesso que eu estou chocada até com a minha escolha por este modelo, porque se você chegasse pra mim e falasse assim, Dani, você vai comprar este modelo tão básico? Eu ia falar, não, não vou não. Vamos lá, detalhes sobre a Melissa Kiri. Aqui temos o nosso modelo, tá? Essa cor específica e algumas outras também são bicolores, então aqui tem o solado branco, aqui ela é rosa. Espero que esteja mostrando como o rosa é bonito. Aqui na frente ela é fechada, tá vendo? Ela é de bico fino. Aqui tem um passador, né, com a regulagem. E o solado dela é aquele solado mais fofinho também, sabe? Ele não é aquele solado que é chapado, mas ele também é muito pouco. E como dá pra perceber, né, tipo, ela é bastante maleada. O que me chamou muita atenção nela foi esse design desse bico um pouco mais fino, uma coisa um pouco mais clássica. Eu, inclusive, sinto falta desses modelos mais clássicos da Melissa. Eu sei que tem modelos clássicos pra vir por aí, e eu tô bem animada com isso. Porque, por exemplo, eu amo a Melissa, que é o modelo do Kallagerfeld, que é o modelo mais social, um bico mais fino, que fica uma coisa mais chique, assim, e que você consegue usar com esporte chique, e consegue usar trabalho, em uma reunião, um evento um pouco mais formal. Então esse daqui entrou junto com ela. Não sei no inverno como é que vai estar o meu pensamento, porque a gente muda bastante ideia. Mas eu achei isso daqui bem verão, e eu gosto muito de usar vestido com paletó. E eu tenho paletó quase dessa cor, assim, né? Um vestidinho mais básico, que aí fica um lookzinho mais socialzinho. Então ela fica bem socialzinha mesmo pra usar, porque ela é clássica e não é chamativa. Vamos falar de numeração. Eu calço 37, só que o que que acontece? Aqui em cima tem essa regulagem e beleza, né? Aqui na altura do tornozelo. Só que aqui essa parte, ela não tem, tá vendo? Ela é meio estreitinha. Como o pé é meio gordinho, o 37 eu senti pegando um pouco, sabe? Aqui em cima. Então eu peguei a 38 pra ver se ficava melhor. E a 38 ficou... bem. Isso é uma coisa que é meio chato quando acontece, que a gente tem que pegar, às vezes, um modelo número maior por causa da largura em si. É um negócio que eu já falei, por exemplo, que foi o que aconteceu com a minha Melissa da Fila, da Fila Sandal, e alguns outros modelos que eu tive que pegar um número maior, não por ser necessariamente meu número, mas por ela ter um problema de tamanho. Eu acho que é algo que eu gostaria que a Melissa prestasse um pouco mais de atenção, porque tem modelos que, tipo, são claramente pra pés muito magros e eu acho que tem que ver um meio termo. Isso aqui, ó, se a pessoa tiver um pé largo, tá? Não vou nem falar gordo, mas tiver um pé largo e fino, ele vai ficar assim, tá vendo? Então ele fica mais achatado. Então eu acho que é algo que a Melissa tem que prestar um pouco mais de atenção. Peguei a 38, que vocês vão ver no vídeo que ficou super bem, não parece que eu roubei o sapato de ninguém. E eu não preciso nem dizer pra vocês, né, o quanto ela é confortável. Essa palmilha aqui, eu achei a textura dela perfeita, a maciez dela perfeita, porque ela nem muito mole, nem muito dura. E às vezes acontece de quando o sapato, assim, é muito baixinho, assim, né, o truflete, o pé cansar. E não foi o caso, tá? Isso daqui, o meu pé não cansou e eu fiquei normal com ela. Vamos falar de cores. Esse modelo aí foi feito em cinco cores e foi uma cartela de cores extremamente bem acertada da Melissa. Então ela foi feita nesta daqui, que é a rosa com branco. Tá escrito só rosa, não tem nenhum rosa especial. Ela foi feita na toda preta, na toda vermelha, na branco com preto, que eu achei incrível também, e na verde com marrom. É um verde mais militar. Eu amei essa cartela de cores. Pra ter uma cartela de cores mais sóbria, que combina bastante com a proposta desse modelo, que ia ser mais clássico e minimalista. E o vermelho, porque, gente, assim, é difícil achar um sapato que não fique bem no vermelho. Inclusive, a vermelha me lembra bastante a Magda, que é um modelo que eu tenho, que eu adoro, do Jason Wu, uma parceria antiga. Eu adoro a Magda, eu acho que foi por isso que eu gostei muito desse modelo também, porque ele me lembra bastante a Magda. E aí, preço. Vamos falar do preço. A melhor coisa desse modelo é o preço, gente. Ela está à venda por R$120, R$119,90. O que é um preço muito bom, gente, pra um modelo tão básico, sabe? Tão dia a dia. Eu achei o preço muito bom. Com certeza, é um modelo que trabalha no escritório, uma coisa mais socialzinha, consegue usar pra trabalhar. Então, acaba sendo ótimo, né? Principalmente nos dias de calor. E no inverno, também, dá pra você usar com meia calça tranquila, principalmente a preta, né? Que são cores mais fechadas. Geralmente, a gente usa no inverno meia calça mais escura. Mas eu confesso que eu estou levemente inclinada a testar meia calça com essa daqui pra ver como ela fica durante o inverno. Mas eu aposto que você tá doido pra saber como é que ela fica nos pés, né? Então, segue aí o vídeo pra você ver como fica esta belezura. Tcharam! E aí, gente? Sim, não, talvez. Estou em dúvida. Agora eu vou ter que provar. Me conta aqui nos comentários. Eu não vi muita gente usando esse modelo, eu confesso. Por isso que ele trocou com outros modelos que eu nunca dei muita atenção, porque eu acho que eu não vi muita gente usando. Mas, gente, olhem com carinho esse modelo, viu? Porque ele é muito confortável. Eu tava com medo que ele pegasse aqui no cantinho, né? Por causa do bico fino ele não pega. Muita pena dar uma olhadinha até porque ele tá com o preço muito bom e as cores são muito bonitas dele. Gostei de todas as cores que foram feitas, apesar de ter cor que não é minha cartela. Por exemplo, o verde militar é uma cor que eu não sou muito fã. Mas é muito bonita. O verde militar com o marrom ficou, assim, super bonito. E esse modelo aqui, gente, é um modelo básico, clássico, que você não vai perder nunca. A minha Melissima, que é clássica, ela é de 2013. Eu uso ela até hoje porque ela é muito, muito bonita. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E aproveita pra ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo de Melissa que tem aqui no canal. Eu tenho postado vídeo de Melissa toda semana aqui. Quando eu não consigo, é realmente por causa do trabalho. Eu peço desculpas porque eu não trabalho só com o YouTube. Se você chegou agora de paraquedas, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Aqui em cima tem uma playlist repleta de conteúdo de Melissa e tem muito conteúdo incrível que você vai, com certeza, aproveitar. Não se esqueça de me seguir também em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aqui embaixo. É só seguir lá. Vamos bater papo. Adoro bater papo por lá. Sempre respondo. Faço enquete. Faço lives. Então vamos conversar bastante pelas redes. E se você for postar alguma coisa de Melissa, não se esqueça de usar a hashtag Plasticorama. Com essa hashtag eu consigo ver tudo o que vocês estão postando por aí. E também consigo ter um milhão de inspirações. Você pode inspirar muitas outras meninas. Tem muito conteúdo legal de meninas de todo o Brasil que tem postado muitas produções incríveis por lá. Então vale a pena seguir. Se for postar alguma coisa, usa a hashtag. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Tchau.